Me abrace Muito forte, porque agora eu sou todo seu Nesse quarto, enfeitado, repleto de felicidade Em seu rosto só vejo alegria Tudo está como a gente queria Nosso amor vai ser de verdade Abre as portas do guarda-roupa No espelho eu quero te ver É a coisa mais linda do mundo Eu estando aqui com você Tire logo meu paletó Seu vestido quem tira sou eu Estou louco pra ver o seu corpo Do jeitinho que você nasceu Nesse quarto, enfeitado, repleto de felicidade Em seu rosto só vejo alegria Tudo está como a gente queria Nosso amor vai ser de verdade Abre as portas do guarda-roupa No espelho eu quero te ver É a coisa mais linda do mundo Eu estando aqui com você Tire logo meu paletó Seu vestido quem tira sou eu Estou louco pra ver o seu corpo Do jeitinho que você nasceu Me abrace, me abrace, me beije Eu estou louco pra ver o seu corpo Eu estou louco pra ver o seu corpo